3, 2, 1, gravando. Olá, sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Prez. E olha só, a gente está no meio do inverno aqui. Olha essa neblina, que coisa bonita. Tinha um arco-íris. Vamos dar um giro? Vamos dar um giro. Vamos dar um giro. E agora já está baixando bastante, mas... E olha que legal que fica aqui, olha o arco que está... Eu acho que dá para ver, né? O arco-íris. É, olha. Pessoal, nada melhor que um ambiente tão bonito, um visual tão bonito para a gente falar de uma história muito bonita. Se você já é assinante da área VIP, vai na área VIP depois desse vídeo, clica na seção de entrevistas. Eu vou dar o primeiro nome da pessoa que deu a entrevista para a gente, é o Felipe, não vou passar o segundo nome para proteger a privacidade dele. E a gente vai comentar um pouco sobre a entrevista desse assinante VIP que migrou para o Canadá, está morando em Halifax, já está com emprego e passou durante a entrevista diversas dicas muito boas, inclusive de como conseguir trabalho no Canadá. Porque eu acho que a dica dele foi uma dica ninja, né? Vamos chamar de dica ninja? E detalhe também, você lembra que a gente já fez um vídeo para o YouTube baseado na história e no post que o Felipe fez. Foi um vídeo que teve mais de 35 mil views, foi em 2017. Eu vou colocar no cards aqui do YouTube para vocês assistirem, que foi baseado no outro post. E daí a gente está gravando entrevistas para a área VIP e essa semana eu tive o prazer de conversar com ele, como é que ele fez para emigrar e conseguir emprego no Canadá. Olha, teve tanta coisa interessante que eu tive que anotar num papel aqui. Eu assisti a entrevista anotando, Caio. Então a primeira coisa interessante que o Felipe falou, nome do meu filho também, que ele não só não se arrependeu de ter vindo para o Canadá, mas se ele soubesse, ele viria antes, ele viria antes para o Canadá. É engraçado, é a mesma sensação que eu tenho, Caio. Eu vim com 28, se eu soubesse ele teria vindo com 25, 23, 24 anos. Outro aspecto é, ele está muito satisfeito e feliz com a cidade de Halifax. Ele está morando em Halifax, fica na outra costa do Canadá. A gente está aqui no Oceano Pacífico, o Felipe está morando na costa do Oceano Atlântico. E outra coisa que me chama a atenção é a diferença do ambiente de trabalho entre trabalhar numa empresa em Halifax. E detalhe, pessoal, ele está trabalhando na mesma área que ele já trabalhava no Brasil. Telefonia móvel, praticamente as mesmas atividades que ele fazia no Brasil, ele faz aqui em Halifax. Lá em Halifax. Olha, a tu falha, o Caio quer ir para Halifax, pessoal. O Caio está querendo ir para Halifax. A gente já pesquisou tanto de receber de Halifax. O Caio conhece a Halifax pelo Google Maps. Você não se perderia em Halifax. Não. E uma coisa que chamou a atenção dele, que também me chamou a atenção na entrevista, foi com relação ao ambiente de trabalho. O Caio perguntou qual é a diferença, você que está trabalhando na mesma área que você trabalha no Brasil, qual é a diferença entre trabalhar no Brasil e trabalhar aqui no Canadá? Ele falou assim, a primeira coisa, é bem mais tranquilo, não tem esse negócio da empresa te... Como que é? Torcer você. É. Tirar todo o seu sangue. Fica aqui trabalhando 12 horas no dia. É. É aquele trabalho que termina no horário certo. E outra coisa que ele falou que chamou a atenção, que isso é uma coisa que todo mundo geralmente comenta, e hierarquia. É mais horizontal. É. Inclusive na empresa. Aqui você tem mais acesso aos managers, gerentes. Até deu um exemplo quando eu estava conversando com ele. Eu até falei assim, não, eu lembro quando eu dava aula aqui em Vancouver, eu era professor só. Eu poderia ir lá bater na porta do dono da escola e conversar com ele. O contrário da experiência que a gente já teve no Brasil, que é assim, né? O dono, ele fica no... Ele fica no alto do... No topo da pirâmide. No topo da pirâmide. Num sarcófago. É. Não, mas é verdade, né? Existe uma grande diferença com relação a esse aspecto. Principalmente quem trabalha em empresa, né? Aqui no Canadá, né? E o que eu achou... Aí vamos no ponto principal, cara. Vamos passar a dica ninja do Felipe, cara. Porque o ponto é o seguinte, ele conseguiu o emprego de uma forma... De uma forma rápida aqui, inclusive na mesma área. E o que ele fez? Inicialmente, ele conseguiu um emprego temporário, que era para substituir um funcionário que estava de férias. E ele falou assim, beleza. Era um... Acho que... Se não me engano, era um contrato assim, acho que de 40, 60 dias. E ele falou, não, beleza. Daí, depois estendeu o contrato. Mas só que como é que ele conseguiu esse emprego? Foi interessante que ele estava buscando. E ele viu uma vaga parecida com aquilo que ele fazia no Brasil. Então, ó, o navio está pitando porque eles não conseguem ver nada. Então, eles têm que ficar pitando. Então, o que ele fez? Ele mandou o currículo para a empresa. Só que, paralelamente, ele começou a procurar no LinkedIn, contactar os funcionários e managers que trabalhavam naquela empresa. E nessas mensagens, um dos managers falou assim, manda o seu currículo, então, aqui para mim, né? Pelo LinkedIn. Então, daí ele mandou. E o engraçado é que o que ele notou é que na entrevista, quando ele foi para a entrevista, o currículo que eles tinham impresso do Felipe, foi o que ele enviou via LinkedIn. É o que a gente estava até comentando. Às vezes, a empresa tem um sistema de recebimento de currículos que uma outra pessoa é responsável. Às vezes, é um sistema que, às vezes, os managers não têm contato. Aí, de repente, você entra em contato diretamente com o manager no LinkedIn. Ele consegue ver o seu perfil no LinkedIn, ver as suas qualificações. Às vezes, é mais fácil. É o atalho, né? É o atalho. Você pega um atalho. Quer dizer, o Felipe, ele marcou sob pressão. Vamos usar uma linguagem futebolística? Ele marcou sob pressão. Ele marcou sob pressão. Ele não se limitou, pessoal. Isso daqui é bastante interessante. Ele não se limitou a ter uma vaga lá, mandar o currículo. Ele não se limitou a mandar o currículo. Ele entrou no LinkedIn, viu quem estava trabalhando na empresa, no setor dele, e começou também a marcar sob pressão. Mandou, né? Contactou esse pessoal que já estava trabalhando na empresa. E assistindo a entrevista, o que eu estava pensando, Caio, quando você estava entrevistando ele, é que se ele não tivesse feito isso, ele talvez não teria conseguido o trabalho. Exatamente. Se ele tivesse feito só o envio do currículo. Exatamente. Ia estar no sistema com muitos outros currículos. É aquilo que a gente já falou, a gente fala isso na área VIP, é aquele negócio, faz mais do que as outras pessoas estão fazendo. A maioria das pessoas, elas vão o quê? Só enviar o currículo pelo sistema da empresa, pelo formulário. Faz mais do que isso. A maioria das pessoas, elas vão fazer só o necessário, só o mínimo. O mínimo, é. O mínimo todo mundo está fazendo, pessoal. É, é. Essa que é a verdade, né? E sabe uma coisa que eu achei interessante? A atitude dele frente a essa vaga. Muitas pessoas poderiam falar assim, ah, eu sou super qualificado, eu não vou pegar esse emprego, que é só por seis semanas, só por 40 dias. Eu quero um emprego, eu quero ficar com o emprego já garantido, né? Não, ele falou assim, não. Não quer, deixa a vida me levar, né? Sim. Ele foi lá, começou a trabalhar, mostrou, porque eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente sempre comenta. Ele mostrou que ele é uma pessoa de fácil convivência, de agradável convivência. As pessoas gostaram, a vaga terminou. O que aconteceu depois disso, Caio? Ele voltou para a casa dele, né? E depois de uns meses, chamaram ele de volta. É. Olha que coisa interessante, né? Então, hoje ele está trabalhando muito também por causa da persistência dele, e também de não atravessar o sinal. Ele falou assim, não, eu quero só um emprego que já vai me garantir trabalhar de forma integral no Canadá. Não, ele foi lá, fez o contato dele, que foi uma das coisas mais interessantes que eu vi na entrevista, e de forma tranquila ele aguardou. Olha que coincidência, né? A empresa voltou a contactar ele depois. Então, pessoal, na área VIP, vai na entrevista, o primeiro nome dele é Felipe, é uma história fantástica, de superação, de sucesso. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por seguir nosso canal. Desculpa eu te cortar, mas ontem também eu gravei uma entrevista com uma assinante da área VIP, que vai ao ar em breve. Talvez até quando você esteja assistindo esse vídeo, já esteja no ar da área VIP. Fantástica também, uma história assim, emocionante. Olha, Felipe, pessoal, joinha, se inscreva no canal. E ative as notificações. Então é isso, um grande abraço, tchau, tchau.